Olá, meus amigos! Antes de entrar na história de hoje, eu queria só fazer um comentário em relação ao vídeo passado, em que nós conversamos sobre o uniforme que os missionários devem usar, né? O nosso amigo querido André Ventura postou um comentário naquele vídeo dizendo que agora mudou, que os missionários podem trabalhar de camisa branca ou azul e não é obrigatório usar a gravata mais. E que as sísteres podem trabalhar de calça social. Eu achei muito boa essa mudança porque, pelo menos, permite que os membros vivam uma vida um pouco mais leve, né? A tua igreja, ela sempre vai se adaptar às necessidades do mercado, viu? As demandas do mercado, pra poder te manter lá dentro, pra não perder tanta gente, né? Como eu tenho perdido ultimamente, eu diria que em massa. E eles tomam essas medidas administrativas, eles chamam de revelação. E tá tudo bem, não importa, né? Do que você quer chamar. O importante é que fica mais fácil a vida dos missionários. Então tá aí agora pra você essa novidade. Pra você que não sabia, né? Se quiser dar uma olhadinha no website da igreja, eu tenho certeza que você vai encontrar essa informação lá. Tá bom? A história do brasileirinho de hoje, desse amigo nosso querido, ele me ensinou algo. Ele me fez ver algo que eu não tinha me dado conta. Mas a história dele deixa isso tão claro. Você vai entender o que é. Olha só. Ele fala o seguinte. Olá, Vânia. Me chame de Carlos. Ele não se chama Carlos, tá? Ele usa mais... Ele cita mais uma pessoa aqui na história dele que ele também usou o nome fictício, tá? Conheci essa empresa em 2010, através de uma colega de escola. Frequentei algumas vezes a ala dela e recebi as visitas dos missionários que me deram a primeira lição. Eu orei, perguntando se o livro de Mórma era verdadeiro e me lembro de chorar sem parar. Presta atenção. Considerei meu primeiro testemunho. Mas perdi a sua amizade logo depois e parei de ir. Cinco ou seis meses mais tarde, eu encontrei os missionários na rua. Nós viramos a esquina ao mesmo tempo e já me pararam. Eu os identifiquei como da igreja e só por isso dei meu contato. Considerei milagroso eles terem feito contato comigo tão rápido quanto me viram. E isso serviu como um segundo testemunho. Comecei a frequentar e acreditar, seguindo os mandamentos. Frequentei todos os dias o seminário, afinal, morava a duas quadras da capela. Me batizei em março de 2013. Quando eu nasci, fiquei preso na minha mãe e fiquei sem respirar por quase um minuto. Isso deixou sequelas em mim. Apesar de ser normal, eu só aprendi a falar aos quatro anos. E tive um atraso no desenvolvimento cerebral e psicológico. Eu era muito suscetível psicologicamente, com vários problemas. Minha mãe e irmã, que são da área da saúde, até suspeitam de autismo hoje. Apesar dele nunca ter recebido um diagnóstico oficial, tá? Agora, olha só. A igreja ensina que masturbação é pecado. E refreia um desenvolvimento sexual saudável dos jovens. Rapazes e moças. Quando eu me descobri, logo aprendi que era errado. E com isso vieram culpa e sensação de indignidade. Como eu era honesto comigo mesmo, depois que me batizei, poucas foram as vezes que serviu o sacramento. Me sentia sujo, indigno, com problema de não conseguir me controlar. Enquanto, aparentemente, todos os outros conseguiam. Ele achava que todos os rapazes que trabalhavam servindo a abenção do sacramento, né? Conseguiam se controlar e não se masturbavam. Só ele que não conseguia. É assim que a corporação compra os jovens. Eles criam uma culpa que não existe. E oferecem o produto do perdão e salvação. E muitos são enganados. Muito bom isso aqui. Porque é bem assim mesmo, viu? Por causa dessa culpa de indignidade, só por causa da lei da castidade, desenvolvi pensamentos suicidas. Apesar disso, continuei frequentando a igreja. Mesmo que isso só me fizesse sofrer e me sentir pior. Presta atenção como é que as coisas vão acontecendo. Você vai entender já já. Por semanas ou meses eu ficava inativa, mas sempre voltava. Até que em 2017, já na faculdade, conheci uma moça que os missionários levaram à igreja. Vamos chamar ela de Lúcia. O nome é fictício também, tá? Eu me apaixonei por ela. Eu acho que ela também, porque aceitou namorar comigo. Na verdade, ela se encantou, ele coloca encantou entre aspas, tá? Com a igreja e namorar um menino sério parecia um conto de fadas. Logo se tornou um pesadelo. Devido a todos os problemas de formação que já mencionei e se tratando de apenas meu segundo namoro, eu coloquei Lúcia como prioridade na minha vida. Então, ela me contou que foi abusada pelo padrasto por mais de sete anos e que a mãe advogada sabia, mas fazia vista grossa. Meu mundo não desabou. Ele foi engolido por um buraco negro. Com sangue quente, fiz uma denúncia no conselho tutelar. Que erro enorme. Meu pai falou que, obviamente, a família dela desconfiaria de mim e eu não conhecia nem o padrasto, nem a mãe advogada e que poderia sobrar pra minha família. Ele me forçou a terminar com ela e a desaparecer da família dela. Eu me recusei a aceitar esse término. Fiquei maluco. Eu não aceitava que ela tinha passado tanto sofrimento dentro de casa e que eu não poderia fazer nada pra ajudar. Mas pior, agora ela estava longe de mim. Nesse período, ele caiu em depressão, passava muito tempo no quarto e parou de frequentar a universidade, tá? Até que meu pai disse que eu precisava de um psicólogo que frequentei por oito meses e me ajudou muito. Agradeço ao universo pela existência da psicologia. Me recuperei um pouco e logo decidi ir pra missão. Eu não tinha me recuperado da Lúcia. Ainda pensava muito nela e era muito preocupado. Apesar de não ter pensamentos suicidas e não ficar trancado no quarto o dia inteiro, ainda era muito pesaroso pensar nela e na sua situação. Eu era uma pessoa muito doente, mas ainda assim fui pra missão. Missão Uruguai-Montevidéu. Eis que começa meu segundo pesadelo. Fiquei cinco meses. Tive dois companheiros que me maltrataram. Eu não vou contar detalhes aqui, pois como ainda é recente, me machuca muito relembrar. Eu sinto um misto de ódio e empatia pelo segundo, companheiro, e apenas puro ódio pelo primeiro, mas prefiro esquecer. Sofri muito mais do que estava sofrendo antes. Passei fome. Emagreci 20 quilos numa missão onde os missionários engordam. Eu fiquei em duas áreas muito pobres e afastadas e o dinheiro que a missão dava não era suficiente para a alimentação saudável em casa. Tudo é muito caro no Uruguai. Como meu primeiro companheiro me obrigava a seguir todos os horários, eu não tinha tempo de fazer uma refeição decente, à noite, nem de manhã. E isso afetou meu relacionamento com o segundo companheiro, porque eu comecei a exigir dele o mesmo. Eu fui manipulado. E isso afetou minha saúde. Estava bitolado e esqueci de mim mesmo. Voltei pra casa. Aí comecei a me questionar por que a missão deu errado, por que sofri tanto. Óbvio. Eu não tinha abandonado a masturbação, como todos os missionários. Quem fala que não se masturbou durante dois anos está mentindo. Vamos reconhecer a sexualidade humana como ela é. É verdade. Começou outro ciclo. Outra tentativa de suicídio. O livro de Mórmon não passava de uma fraude. Nunca me senti tão livre na minha vida. Comecei a ler mais coisas sobre a história da igreja, até que um antigo amigo, que também saiu da igreja, voltou a falar comigo e me falou de seu canal. Tu me ajudou a me desprogramar. Ai, que coisa boa escutar isso. Adoro. Hoje estou na faculdade de novo. Não sinto mais desejo de me matar, e sim de viver, e viver muito. E esse aprendizado de reconhecer cultos e manipulações mentais ter me ajudado. Querido, muito obrigada por mandar a tua história pra gente. Eu adorei a tua história, e você me ajudou a me dar conta de uma coisa que eu nunca havia percebido antes, tá? Bom, a história desse nosso brasileirinho querido, a gente pode pontuar algumas coisas muito interessantes em relação à história dele na igreja, que talvez você se identifique, porque eu me identifiquei com essa história. Presta atenção. Primeiro, ele leu a respeito do livro de Mórmon. Aconteceu alguma coisa aqui no cérebro dele, e ele chorou muito. Foi uma experiência gostosa pra ele. Ele considerou essa experiência o primeiro testemunho dele. Porque é isso que eles falam pra você, né? Se você sentir um ardor no peito, uma coisa boa, pronto, é a resposta de Deus de que o livro de Mórmon é verdadeiro. Agora você não pode mais negar essas coisas. Você tem que agora perseverar até o fim. Porque agora você tem um testemunho. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas é isso que eles colocam na tua cabeça lá na igreja. Tudo bem. Um belo dia andando pela rua, já tinha parado de ir à igreja. Ele encontra uma outra dupla de missionários na área em que ele morava. Imediatamente os missionários, pum, fizeram contato com ele. Ele considerou isso um segundo testemunho. Aí ele começou a frequentar a igreja. Ele se batizou. Aí ele realmente entrou de cabeça. Fez seminário diário. E ele começou a se sentir mal em relação à masturbação. Quando ele descobriu essa válvula de escape maravilhosa que Deus criou no teu corpo para você aliviar as suas necessidades sexuais sem ter que sair tendo relações sexuais por aí aos 10 anos de idade ou até mais cedo. Quando ele descobriu isso, ele começou a escutar e aprender na igreja que isso era errado, isso era pecaminoso. Você não faz. Isso é uma prática que você não faz. Bom, ele então começou a se sentir suicida, depressivo, porque ele não conseguia se controlar, ele não conseguia parar essa prática. E ele achava que os outros rapazes conseguiam, só ele não. Por que que mesmo assim ele continuava frequentando a igreja? Porque ele achou que tivesse recebido um testemunho duas vezes. Quando orou para saber sobre o livro de Mormon e quando encontrou os missionários na rua por acaso. Por isso ele continuou frequentando e se auto-sabotando, mesmo com aqueles sentimentos dele. Masturbação é algo natural, positivo, necessário e benéfico para o teu corpo, tá? Eu falei sobre isso num vídeo anterior, eu falei para você a respeito de um estudo de um psiquiatra em que ele fala dos benefícios da masturbação, tá? Qualquer prática, aí você vai falar para mim, não, mas isso aí vicia e aí a pessoa não consegue mais parar e tal. Olha, qualquer prática pode se tornar um vício, viu? Quando você começar a perder a produtividade, você não consegue trabalhar direito, estudar direito, porque você tem que comer demais, ou você tem que se masturbar demais, ou você tem que fazer outras coisas demais. Mas tudo equilibrado, tudo em dose certa, todas essas coisas, não tudo, todas essas coisas que eu citei são benéficas, tá? Incluindo a masturbação, sim. Bom, vou só fazer um parêntese aqui, você que prefere seguir o que a Bíblia fala sobre a masturbação, está tudo certo. É um direito que você tem para a tua vida pessoal. Agora, você não deveria criticar ninguém que decide escolher e seguir o que a ciência tem a dizer sobre isso, tá? Fica na tua, cada macaco no seu galho, cada um sabe o que é melhor para si, viu? Ele continua então frequentando a igreja porque ele achava que tinha um testemunho. Bom, querido, aí você foi para a missão e você não aguentou ficar lá porque você fala que você ficou bitolado e esqueceu de si mesmo e isso afetou a tua saúde. E você acabou voltando para casa depois de cinco meses de missão, porque além de você não aguentar se auto-sabotar, porque é isso que você faz na missão. Todas as tuas necessidades ficam de lado, não importa se você está com calor, com fome, com sede, até doente, você está trabalhando lá na rua doze horas por dia caminhando. Sol quente, faça frio, faça sol, faça chuva, você está lá fora. A tua saúde, as tuas necessidades, seus clientes humanos não interessam e eu falo isso por experiência porque eu servi missão e eu sei o que eu estou falando, tá? Então, ele, além de tudo isso, dele não conseguir continuar se auto-sabotando, ele não conseguia parar de se masturbar e ele achava que ele era o único que os outros missionários conseguiam controlar aquilo que só ele não conseguia. Querido, você voltou mais cedo da missão, sabe por quê? Primeiro, porque você é honesto e você pensou, já que eu não consigo parar de me masturbar, é melhor então eu ir para casa porque Deus está vendo o que eu estou fazendo. Segundo motivo pelo qual você voltou para casa, você tem uma capacidade de empatia incrível, que como membro da igreja, isso foi o que você me ensinou com a tua história, como membro da igreja, fiel, quanto mais fiel você for na tua igreja, menos empatia você tem, mais apático você se torna em relação às outras pessoas, em relação a você mesmo. Quando você não tem empatia por si mesmo, você não tem empatia pelas outras pessoas. Esse foi um dos principais motivos pelos quais você voltou para casa mais cedo, graças a Deus que você voltou. Então, a tua história ilustrou isso para mim também, porque eu me dei conta disso, porque quando eu frequentava a igreja, eu não tinha empatia por mim mesma, não, não tinha. Eu colocava a igreja em primeiro lugar, eu aceitava todos os chamados, mesmo que eu não gostasse da grande maioria deles. O que eu sentia não importava, empatia zero por mim mesma. Eu também era apática em relação às outras pessoas, eu não tinha empatia pelas outras pessoas. Desde que eu abandonei a igreja, eu tenho uma empatia por mim e pelos outros. Então, é uma coisa que acontece com você em relação a você mesmo e em relação às outras pessoas. Por isso que você voltou mais cedo para casa. Tanto que a história da Lúcia, né, a gente deixou arrasado. Porque você tem empatia pelas pessoas. Você não fala, isso não é problema meu não. Ih, eu não estou nem aí, isso não é comigo não. Você sente, você tem empatia, viu? E aí você começou a pesquisar, graças a Deus, né? Você começou a pesquisar e você encontrou paz no ateísmo. Olha, eu quero falar para você que é cristão, que se apavora quando fica sabendo que uma pessoa se tornou ateia. Ai, minha nossa, aquela pessoa se afastou da igreja, agora é ateia, né? Que tristeza, né? Pode, né? Por que que não pode? Sabe, com o que que você tem que tomar cuidado? Você que pensa assim, que tem preconceito contra os ateus. Você tem que ter cuidado e prestar atenção naqueles engomadinhos de gravata que sobem lá no púlpito, te chamam ao arrependimento e dentro de casa maltratam a esposa, maltratam os filhos, são desonestos nos negócios e muitas vezes acabam sendo processados futuramente por serem descobertos em casos de pedofilia e abuso de menores de idade. Com esses que você tem que abrir o olho, você tem que tomar cuidado com a aparência do bem, que ela é muito mais perigosa do que a aparência do mal. Eu já falei para você aqui, também a respeito de um outro estudo que eu soube, a pequena minoria, a minoria da população carcerária aqui nos Estados Unidos é ateia. Mais de 90% da população carcerária aqui se diz cristã ou de algum outro credo religioso. Então, abre o olho você que se apavora. Ai, aquele é ateu, né? Ai, meu Deus, esse é ateu, né? Ai, aquele é cristão. Ai, é mórmon, né? Que tão fofinho, né? É daquela igreja. Ai, não posso confiar nele. Conhecimento é poder. E foi por isso que nosso amigo da história se afastou da igreja. Se tornou ateu, o que ele está fazendo, o que ele acredita ou deixa de acreditar, o que ele adora ou deixa de adorar, é problema dele, viu? O que importa é que ele está bem, ele deixou de ter pensamentos suicidas, ele fala aqui que ele quer viver, quer viver muito, voltou para a faculdade. Olha que maravilha, isso para mim soa como música nos ouvidos. Não me interessa se ele saiu da igreja e se tornou ateu, ou espírito, ou umbandista, ou evangélico, não me importa. Vamos combinar uma coisa aí, você? Vamos parar de colocar rótulos nas pessoas, porque como membro da igreja, eu colocava vários rótulos, né? Você aprende a colocar rótulos nas pessoas, né? Ex-missionário, fubeca, bispo, isso e aquilo, né? Sei lá, solteiro, casado. Bom, tem vários rótulos. Quando a gente sai da igreja, a gente não deveria trocar os rótulos e agora falar que ele lá virou ateu. Ah, que ele lá está não sei o que, que ele lá virou umbandista. Para com isso. O que conta o que está aqui no coração. Porque isso também está lá na Bíblia, se você é cristão. Lá em 1º ou 2º Samuel, o Senhor olha para o coração. Começa a desforçar para olhar para o coração das pessoas e sentir empatia por elas e por você mesma. Como o nosso querido da história aqui. E bora ser feliz, tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.